Médico e hospital são condenados a indenizar mãe e filho por erro médico na hora do parto que deixou sequelas na criança. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Na sentença, o médico e o hospital foram condenados ao pagamento solidário de pensão mensal vitalícia à criança no valor de um salário mínimo, além de indenização por danos morais de 120 mil reais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão. De acordo com o processo, o médico plantonista foi negligente. Ele teria aplicado um medicamento para induzir o parto antes da bolsa romper. Também deixou de monitorar os batimentos cardíacos da criança e, quando acabou o plantão, não avisou para a próxima médica a situação da paciente. Com isso, a criança nasceu com sequelas neurológicas irreversíveis e com expectativa de vida reduzida. Dos recursos apresentados ao STJ, o médico e o hospital questionaram a responsabilidade solidária e os valores arbitrados. Mas a terceira turma, por unanimidade, manteve a decisão. Segundo a relatora dos recursos, ministra Nancy Andrigui, o hospital deve ser responsabilizado porque ficou comprovada a culpa do médico, integrante do quadro de funcionários. A ministra ainda explicou que as provas analisadas pela Justiça de primeiro grau confirmam o erro do médico e os danos causados ao recém-nascido e à mãe. Para esta advogada, este é um exemplo clássico de violência obstétrica. A gente fala que há uma violência obstétrica quando a autonomia da mulher é reduzida e, nesse caso, ela não teve autonomia nenhuma de decidir se ela poderia ter a intervenção cirúrgica logo ou não. Tanto que o médico plantonista que foi condenado, ele entregou o plantão para outra médica e foi a outra médica que entendeu que era urgente a intervenção cirúrgica. Legenda Adriana Zanotto